Tô quase com uma esforrada aqui dentro já, bro Calma aí, deixa eu voltar pro personagem Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Ei, só que tá meio errado, né? É, tá um pouco errado mesmo assim, né? É Mano, vou até arrumar, porque eu juro que eu não vou ter errado de proposta Tipo, eu coloquei errado sem querer por tão burro que eu sou O vídeo de hoje vai ser uma surpresa pra minha irmã, mano Vocês devem ter visto aí no título que é uma surpresa Mas durante esse vídeo eu vou explicar e vou explicar como que ela vai ganhar essa surpresa Eu vou dar mil reais pra minha irmãzinha, bro Mil reais! Tudo isso? Eu não vou simplesmente chegar na área e falar Tô, Maria, mil reais, parabéns, você ganhou Porque, aliás, a Maria tem 10 anos, né, mano? Eu acho que ela não saberia o que fazer com mil reais na mão dela Então, se a Maria passar por todos os desafios desse vídeo Ela vai ter um crédito comigo de mil reais pra ela gastar no mercado Então, toda vez que a gente for no mercado Ela vai falar João, eu quero isso, 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 isso e aquilo Tal, 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 tal A gente vai abater nessa conta dos mil reais Até que ela gastar os mil reais no mercado Se ela quiser ir num dia só e gastar mil reais no mercado Vai poder? Provavelmente não, né, porque eu não vou ter dinheiro pra mil reais em doce assim no mercado Nossa, vai Nossa, nossa Nossa, Maria, pelo amor de Deus, não faz isso comigo Então, se a Maria passar por todos os desafios desse vídeo Ela vai ter um crédito de mil reais pra gastar no mercado, bro Porque nesse canal é assim, né Todo presente que eu dou pra Maria Tudo que eu dou pra Maria Tudo que é de surpresa Tudo de legal que eu dou pra Maria Ela precisa passar por um desafio antes Pra não ficar nada tão fácil, bro E lembrando que eu faço isso porque a Maria é uma menina educada É uma menina que tira boas notas É uma menina super gente boa Super rapaz, bro Se ela te nasce nota vermelha Se ela fosse uma menina respondona Óbvio que eu não vou fazer essas coisas Então como a Maria é uma pessoa do banho É uma pessoa legal, coração legal Ela vai ganhar esse presente Se ela passar nos meus desafios, bro Eu queria dar uma quantia pra ela em dinheiro Então eu não sei se eu dou só cem reais Ou eu dou duzentos reais Porque eu não sei com o que a Maria vai gastar Provavelmente ela vai gastar só em lanche e na escola Eu acho que cem reais tá bom em dinheiro assim Cento e cinquenta Não sei quanto que eu vou dar, bro Maria é início A Luisa tá aqui comendo já faz umas duas horas Ela só come já Eu acho que é o quinto prato de comida que ela comeu sem parar Esse é o famoso dezesseis sonelais Maria Maria Tá cagando? Maria Depois de fazer aquele cocôzinho Sei, bro Sei Primeiro de tudo A gente chega no quarto aqui A gente faz o que a gente desliga a televisão da Maria Entendeu? Porque a gente já começa irritando ela assim Chato pra c... Ela tá com cara de que vai me matar Sim, mas Maria Vou te dar uma boa notícia Não é 24 horas te irritando, bro Maria, você sabe muito bem Que pra você ganhar qualquer surpresa Qualquer coisa legal aqui no canal Você precisa passar por algumas provas, né? Não é nada de mão beijada Assim, ó Toma, toma, toma Maria Maria, você aceita cem reais Só Pega Você não aceita cem reais Não, pode ser duzentos Mas o que é isso? Não, ó lá, ó lá, ó lá Agora você quer, né? Olha a Maria subornando aqui a minha pessoa Não vai ganhar esses cem Ó, calma, calma, calma Mais cem reais aqui, Maria Duzentos reais agora, tô Você tem que passar por algumas provas, Maria Pra você ganhar dinheiro Tem cebola? Não sei A cebola fora? A gente compra a cebola É o seguinte, ó Olha a notícia que eu vou te dar maravilhosamente Maria, é o seguinte Você vai ter um limite Se você conseguir fazer as provas, entendeu? De mil reais comigo Pra você comprar só no mercado O bom é que não tem picles E nem cebola Como é que é? Fala de novo Picles Então vai, fala rápido agora Picles Caramba, ela aprendeu Você conseguiu, você aprendeu Agora? É, vai de novo Picles Caramba, antes ela falava plics Legal Então você entendeu Você tem mil reais Pra você gastar no mercado Tipo, à vontade Pode comprar doce, o que quiser Mas só no mercado Tá bom? Mas se você não cumprir as provas Não passar pelas provas Você não vai ganhar uns mil reais, bro Tá bom? Então bate Faz um Dab for Haters Dab for Haters, bro Vamos pra primeira prova Que é comer cebola! Obrigado Eu ainda não sei quais vão ser as provas E você vai inventar lá uma dança Que você vai ter que fazer, entendeu? Pelo menos uns 15 segundos de dança Tem, tem o pessoal ali, ó Na casa do Roger, ó Ah, que burro! Ah, Maria! Ah, Maria! Maria, lembrando que se o passinho Não for um passinho legal Não for bem desenvolvido Não vai valer, hein? Vai ter que ser um passinho legal Sem música aqui, ó Mas bem desenvolvido Vai lá Vai, Maria, vai, vai Você consegue, bro Vai de chinelo ou sem? De chinelo, né? Vai, Maria, tem que dançar Em 15 segundos, pelo menos, de dança Maria, pra piorar um pouco o desafio Que eu também tô tomando chuva Que não era pra mim tá tomando chuva Dá uma mordidinha na planta só Só uma mordidinha, bro Ai, que gostoso, bro Dab for Haters, Dab for Haters Valeu, valeu, valeu Bom, Maria, primeiro desafio concluído, bro O próximo desafio, bro Vem cá, Maria, vem cá, vem cá Esse aqui, eu acho que você não vai gostar muito, hein? Claro Olha só a cara Esse aqui, eu acho que você não vai gostar muito, hein? Quando você fala que não vai gostar, mas eu gosto É, então, mas esse aqui eu acho que você não vai gostar muito Você vai ter que postar um stories no seu Instagram Ó a cara dela já Eu já pago o mico fazendo nada Agora você vai ter que pagar o mico fazendo tudo E nesse stories Você vai ter que falar uma coisa, entendeu? O que? Tipo assim, não vai poder parecer que você tá forçando A se falar, tipo, falar normal, sabe? Eu vou repetir o stories aqui E você vai simplesmente refazer esse stories no seu Instagram Eu tenho a conta do Instagram da Maria aqui Eu vou entrar no Instagram dela Estou aqui no seu Instagram, Maria Me siga lá no meu Instagram A Maria Clarinha Anderline O stories é basicamente esse Oi, gente Tá mó chuvinha Tô louca pra dormir E já faz uns três dias que eu não escovo os dentes Ah, não Ah, sim, bro Vai, vai Não precisa ficar as 24 horas Só deixa um pouquinho Deixa até pegar, sei lá Cinco mil visualizações Só um pouquinho e já tira, tá? Tá Vai, não, não Dez mil, dez mil visualizações Não Dez mil, dez mil Tá bom, vai chegar rápido Nossa Cê é o bicho mesmo, hein, doido Gente, eu tô morto Eu tô morto de sono Eu não quero ir no escovo os dentes Mas vai pro pior aqui Faz uns três dias que eu não escovo Você vai fazer esse stories Até eu achar que tá bom, tá? Tá bom Não, não Sem risada, hein, Maria Não adianta Você vai ficar aqui até você conseguir Gente, eu tô morrendo de sono Mas aí faz três dias Eu não escovo os dentes Calma, ó Fala assim Calma, não sei Tô em dúvida Tô em dúvida, bro Gente, eu tô morrendo de sono Nessa chuva Mas aí eu tô com preguiça de De escovar os dentes Mas já faz uns três Que eu não escovo Vai Gente, já tá muito frio E tá chovendo E eu tô com muita preguiça De escovar os dentes Já faz três dias que eu não escovo Muito bom, bro Vamos rever aqui Gente, já tá muito frio E tá chovendo E eu tô com muita preguiça De escovar os dentes Já faz três dias que eu não escovo Postado, Maria Eu quero só ver o pessoal respondendo Nossa, Maria Que porca Nossa, Maria Ninguém viu ainda, bro Deixa aí É melhor você não ficar vendo as visualizações E esperar, entendeu? Deixa aí, ó Bloqueado O celular bloqueado E é isso Mais um desafio concluído, bro Maria, vem aqui Vem aqui, vem aqui comigo Tem que pensar Que vai valer a pena, meu Vão ser mil reais Pra você gastar no mercado Entendeu? E também vão ser Vai ser dez mil pessoas Que vão vir eu pagando um mico Fazer ser o quê, né? Não, vai ser mais pessoas Você não sabe qual vai ser Seus próximos desafios É Ô, bro Faz um déb triste Ó o déb triste, né, Maria? O déb triste O meu déb tá feliz Vamos pro terceiro desafio, Maria E o terceiro desafio Eu vou deixar você escolher Tá bom? Você vai falar Eu quero fazer isso Só que se for um desafio ruim Não vai valer E eu vou ter que escolher Tá bom E eu vou escolher um ruim Um horrível Eu vou escolher um ruim? Talvez de você postar uma foto no feed No feed do seu Instagram lá Falando que tá sem escovar os dentes Pô, cara De novo, cara Escolhe um desafio ruim Tipo, ah, eu me desafio a fazer isso Entendeu? Tem que ser algum ruim Que eu vá gostar Já pensa aí Mas eu vou deixar você escolher Pode ser alguma coisa de comer ruim? Pode Pode ser alguma coisa de comer ruim? Aquele molho que eu te mostrei De pimenta? Não Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá Vamos lá Eu vou comer esse molho aqui Que é de mostarda e mel Tá bom, Maria Desculpa, mas esse não vai ser o desafio Não, olha Nossa Maria, só um molhinho, Maria Eu e a Rafa Deixa que Morreu Fede muito? Cheira Nossa, Maria Você enfilou o meu nariz Eu vou fazer uma compilação dos molhos Que você vai comer agora, tá? Fude A única coisa que eu vou acrescentar Vai ser mostarda e mel Com vinagre de limão Tá bom? Eu podia misturar vários molhos Mas dá uma cheiradinha no vinagre Só pra você sentir um pouco do drama Gostoso Você gostou? Muito Vou até tomar banho com ele Tá bom Vai, Maria Você coloca Mas eu coloco o vinagre, tá? Não, deixa eu tirar um pouco Não, não, não Tá bom, Maria Ó, tá bom Tá bom, tá bom Colocou, colocou, hein Um vinagrinho Só pra dar uma molhada Ó Chega Tá bom, tá bom de vinagre Vai Melhor você ir na frente da pia, né? Porque vai que você precisa cuspir Vai, Maria Eu confio em você, bro Tá mesmo Tá realmente parecendo Vai, Maria Mete pra dentro, Maria Um, dois, três e... Ah, nem comeu É muito ruim Olha aqui Olha aqui, olha aqui Que maldade, cara E eu escolhi dois desafios pra Maria E os dois que eu escolhi Ela conseguiu cumprir Aí o desafio que eu deixei Ela escolhe sozinha Eu falei, Maria, escolhe um pra você Ela não conseguiu cumprir Vai entender essa Maria, doida Mano, ela tá com a boca tão ruim Um gosto tão ruim na boca dela Que ela já bebeu água Tá comendo Nutella, bro Olha o potão de Nutella da Maria Ela almoça isso aqui De Nutella todo dia Como esse desafio não foi concluído Acho que a gente precisa de mais um desafio, hein? O que você acha? Também acho Também acho? A Maria é do desafio, né, bro? Eu quero ganhar Quero mil reais em compras Só que eu ainda não sei Qual vai ser o próximo desafio da Maria Já sei O que? Muito bom Então vai, vamos ver Comer isso Nutella Os dois são de Nutella Aí você, meu Deus Vai morrer infeccionada de Nutella, Maria Peguei um vídeo Que eu fiz um desafio com você Eu não lembro o que eu ia te dar de presente Mas eu fiz um desafio com você Que era pra você ir lá embaixo E segurar o ovo quando eu jogasse Lembra? Você foi me dar um... Esqueci também Também, mas Vamos fazer isso de novo? Vou Então vai Eu vou pegar um ovinho E vou jogar lá embaixo Pra você precisar segurar o ovo, tá? Fechou, bro Faz o Die for Haters Que é o último desafio Concluiu Vai ganhar mil reais em compras Mas o ovo não pode quebrar Ou tem que quebrar? Não, não sei Vamos ver Depende de tudo do meu critério avaliativo Entendeu? Depende de como vai ser você lá embaixo Eu pego Meu Deus Tem um carro aqui embaixo Se eu acertar o carro ferrou Porque esse carro eu nem sei de quem que é Não, aqui mesmo Aqui mesmo, vai Maria, cuidado pra não acertar o carro do cara, hein, meu Já avisei que vai dar merda isso Vai, Maria Eu vou jogar Você pega, tá? Você vai conseguir Eu confio em você Vai mais pra trás Melhor, melhor Vai mais pra trás Isso Pra não pegar no carro, ó Um Dois Três E... Vai, Maria Ah, Maria Quase, bro O que que você pode fazer pra valer o desafio? Encosta um dedo no ovo e um dedo na sua língua A Maria gosta dos desafios hardcore Ah, ela me roubou Mas conseguiu Conseguiu me enganar Vai, vem cá, vem cá Pra vocês que não entenderam Eu falei Maria, coloca um dedo no ovo e o dedo na boca Pra ela pegar o dedo, colocar no ovo E depois passar o dedo na boca, né E comer o ovo Só que é o que a Maria fez Ela pegou Ele é muito azul Ela pegou Ela colocou um dedo no ovo Não, deixa eu explicar Ele falou assim Põe um dedo no ovo e um dedo na sua boca Aí eu fiz assim Ela botou um dedo no ovo E o outro dedo limpo na boca Mas tipo, valeu, valeu Porque eu falei Põe um dedo no ovo e um dedo na boca Ela ganhou o desafio, Maria Pausa para o desafio concluído Faz uma pausa agora De feliz Maria, parabéns Você conseguiu Seu vale-compras de mil reais Pra comprar de doce Do que você quiser O que você vai comprar? Fala, fala rapidinho Escolhe cinco coisas bem rápidas Que você vai comprar Sem certeza Não tem ela Chocolate, chocolate, chocolate Tá, né Chocolate, chocolate, chocolate Se vocês quiserem Que a gente grave essa compra Da Maria no mercado E tudo mais Com os mil reais Pra ela comprar à vontade Vocês comentem aí Fala, ah, eu quero ver a compra Eu quero que vocês vão lá Pode ser um ir dizendo sim Sei lá, escolhe o vídeo Fechou? Maria, fala pra deixar o like Se inscrever no canal Deixa o like e se inscreva no canal E dev for haters, bro Você tá muito feliz? Tô Meu Deus do céu, Maria Até porque eu gosto Tu tá na minha boca Ainda do cebola Nem era cebola Era vinagre Não sei o que Ela falou que ficou gostoso de cebola É nóis, bro Tchau Tchau